Minha esposa é evangélica. Eu sou obrigado a educar meus filhos na igreja católica? Eu creio que eles vão querer seguir a mãe. Veja bem, meu filho. Se você casou na igreja católica, todo casamento na igreja católica feito com uma pessoa de outra religião, a pessoa tem que prometer e a educação dos filhos será na fé católica. Por exemplo, no seu caso, você casou com uma protestante. Mas digamos que seja uma mulher que casou com um marido protestante e aí casou na igreja católica. Então, o sacerdote vai orientar. O padre que assiste ao matrimônio tem a obrigação moral de orientar a pessoa dizendo o seguinte, olha, você está casando na igreja católica e você tem que combinar com seu esposo e os seus filhos serão educados nesta fé. Claro que a consciência da pessoa, só Deus é quem sabe, né? Você está prometendo de coração, você está mentindo, você está enganando. Mas assim, você como católico tem a missão de educar seus filhos na fé, de batizá-los, de levá-los para a igreja. E se a mãe disser, ah, não vai. Ah, não vai. Então, você tem que ir como marido, como esposo, como pai, sem brigar, é claro, sem transformar sua família no inferno, explicar a necessidade da sua fé, né? De batizar essas crianças, de mostrar a fé católica. Agora, se elas quiserem seguir a mãe, paciência, né? Por isso que eu sempre oriento, não no seu caso que você já é casado, eu sempre oriento aos jovens católicos, quer casar, procure uma pessoa da igreja. Porque quando casar, não vai ter essa coisa de um vai para a missa e o outro vai para o culto. Não vai todo mundo para o mesmo lugar, né? Eu oriento sempre assim. Mas no seu caso, você já é casado com ela, então vamos tentar o diálogo, né? Dizer para ela, olha, minha esposa, eu gostaria de batizar nossos filhos na minha fé, na mesma fé que eu, e argumentar o porquê deste batismo, o católico tem que saber porquê batiza a criança, né? E ali entrar no consenso. A CIDADE NO BRASIL